Mais uma vítima de acidente aqui na BR-153, dessa vez uma vítima fatal. Um motociclista seguia aqui pela BR, no sentido Goiânia-São Paulo, por volta das 4 horas da tarde, quando ele viu ali na BR, caído no chão, um galão que é usado por muitos caminhoneiros e até mesmo pessoas que dirigem, que tem seus automóveis para armazenar combustível, tem gente que coloca água, é um galão grande. Ele se assustou com esse galão e tentou desviar. Quando ele tentou desviar, acabou batendo nessa proteção que tem na pista e foi batendo, batendo e caiu lá na frente, já no canteiro central da pista. Ele já caiu ali morto, muitas pessoas que passavam aqui pela rodovia no momento do acidente entraram em contato com a concessionária que administra essa parte da rodovia, tentaram chamar os SAMU, os bombeiros, ali na tentativa de ajudar, mas infelizmente ele já estava morto. A Polícia Rodoviária Federal veio até o local, tentou encontrar ali nos documentos pessoais dele, no celular, o contato de alguém da família, mas o celular tinha senha. Tentaram também encontrar um cadastro dele ali, algo que desse um telefone, algo que pudesse entrar em contato com a família, mas não conseguiram e por isso não informaram o nome desse homem.